Agora a gente vai falar, Everton Leone, sobre a série Candidatos por Município. Vamos falar sobre Jaru. Olha só. Jaru é uma das cidades que ficam localizadas ao longo da BR-364. Ela fica entre Ariquemes e Jiparaná. Jaru é conhecida por ser um centro regional importante, com a economia baseada na agropecuária. A cidade tem crescido como um ponto de apoio logístico na rodovia também. O município tem uma área de 2.944 quilômetros quadrados e fica a 87 quilômetros da cidade de Jiparaná e a 95 quilômetros de Ariquemes. Atualmente, segundo a Seagre, Jaru é o maior produtor de cacau de Rondônia. No ranking estadual de 2024, a cidade lidera com 1.276 toneladas, sem contar a grande força na pecuária com a criação de gado. E para administrar tudo isso, dois candidatos se colocaram à disposição para o cargo de prefeito. Além de 130 para vereador, segundo dados do TSE. Os candidatos a prefeito são Geverson Lima, do MDB, com o número 15, e Patrick Faweb, do PL, com o número 22. De acordo com o censo do IBGE de 2022, Jaru chegou a uma população de 50.591 pessoas. E segundo o TIE, a cidade tem 40.937 pessoas aptas a votar. É, Jaru é uma potência, Jaru não é pouca coisa não. E tivemos aí o Joãozinho, o prefeito, que está no cargo ainda, né? Fez um belíssimo trabalho e está deixando aí uma cidade bem mais organizada, bem mais ajeitada. Então, aí, parabéns e tomara que as pessoas votem corretamente. Eu não conheço os candidatos, mas tenho certeza que o Jaru vai ter de novo um bom prefeito. Pelo menos isso é o nosso desejo. Aliás, obrigado pela audiência que vocês dão aí para a gente, para a SIC TV, para a Record TV aí em Jaru. Obrigado.